E a Covid está a ter um efeito desacelerador no ritmo do Programa de Apoio ao Setor da Água e Saneamento. Apesar dos vários avanços, por concluir, ficaram algumas infraestruturas, entre as quais a desalinizadora de Ilha Brava. A constatação é do Ministro da Agricultura durante a oitava reunião do Comitê de Pilotagem do Programa de Apoio à Água e Saneamento. Comitê de Pilotagem do Programa de Apoio ao Setor da Água e Saneamento, reunida para fazer o balanço das atividades desenvolvidas em 2020 e aprovar o Plano Anual do Setor para 2021. Setor que, segundo o Ministro da Agricultura e Ambiente, mesmo em tempos de pandemia, conseguiu vários avanços, sobretudo no quesito governança. Conseguimos implementar os sistemas de monitoramento, não só dos recursos hídricos, mas também da qualidade da água, dos serviços de água e saneamento. Nós conseguimos implementar aquilo que só Cabo Verde tem no continente, que é o relatório de avaliação dos serviços de água e saneamento e o relatório anual. Tivemos ganhos na redução das pervas, na melhoria do acesso à água, tanto nas zonas rurais como zonas urbanas, na melhoria das condições de água e saneamento nas escolas, cerca de 100 escolas intervencionadas. Apesar destes avanços, o governante reconhece o efeito desacelerador no ritmo do Programa de Apoio ao Setor da Água e Saneamento, por conta da pandemia, obrigando a transição de algumas atividades para o novo PIC, Água, Energia e Clima. Gilberto Silva garante, entretanto, a sua conclusão ainda este ano. A desalinizadora da Brava, que como nós sabemos, trata-se de um investimento muito importante para equacionar a temática da demanda de água na Brava, que é uma ilha onde nós sabemos a água subterrânea vai diminuindo e precisamos, portanto, de assegurar que a água chegue à casa das pessoas através da desalinização. A desalinizadora da Brava é uma desalinizadora inovadora, na medida em que vai utilizar energias renováveis, de modo que há um trabalho muito importante de infraestruturas a se fazer em matéria de acesso ao sítio onde vai ser construída a desalinizadora. O projeto já está pronto, vamos, portanto, arrancar com todos os procedimentos inerentes à sua implementação. O programa que está no país desde 2016 é financiado por Grão do Cado de Luxemburgo em 13,6 milhões de euros, que assegura a sua implementação. É um setor que toca a todos. O objetivo é reforçar a qualidade e o acesso à água, mas também a viabilidade do setor das entidades de gestão de todas as ilhas, assim como a governança. O passeio contribui para o reforço do nexus de energia e água em Cabo Verde e esta é sendo a trilhar nos próximos tempos para que em 2030 o país tenha todos os sistemas de distribuição de água com recurso a energias renováveis.